Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos fazer um notizinho, último notizinho do ano pra fechar. Não vou conseguir enviar esse ano, mas eu vou enviar aí ano que vem, já no começo. Hornindau. A gente sabe isso, Hornindau da Bio 4, é um Hornindau um pouco diferente, antes eu mandava da Ômega, e vou fazer com a da Bio 4. Beleza? Mesmo esquema de sempre, formulário aqui embaixo, máquina tocando aqui no fundo, aquelas coisas naturais assim, né? Rapaziada, quem puder dar uma força, sempre dar uma força, eu agradeço muito. Eu entro em contato com vocês via e-mail quando fechar, link aqui embaixo.